Saiba o que irá acontecer no capítulo 98 da novela Iludida, que irá ser exibido no dia 7 de novembro, terça-feira. Enquanto Gonul se aborrece com os segredos de Deren, Deren está chateada consigo mesma por ter confiado em Kadir. Leila vai até o hospital para conhecer a namorada do seu esposo, e Gonul recebe algumas fotos do seu marido. Aluk janta com uma bela jovem advogada de divórcio de Istambul para sua filha. Quando Kavidam vê a garota e Aluk, ela imediatamente informa Gonul e envia uma foto. Leila vai para o abismo. Ela diz que sabe sobre o relacionamento de Ásia e Aras. Embora Deren tente negar a princípio, ela depois diz a Leila que os dois estão apaixonados e que ela deveria aceitar e sair do caminho. Leila vai ao hospital e aparece na frente de Ásia fingindo estar doente. Mesmo que Ásia o reconheça, ela não demonstra. Leila vai ao hospital e aparece na frente de Ásia e Aras.